Olá, estamos no ar com o Governo Agora. Chegou ao Brasil neste domingo mais uma carga de 6 milhões e 700 mil máscaras compradas pelo governo federal para enfrentar a Covid-19. Elas vieram da China, em voo fretado pelo Ministério da Infraestrutura. Desde o dia 6 de maio, o país já recebeu 126 milhões de máscaras cirúrgicas adquiridas pelo Ministério da Saúde. As cidades de Afuá e Muaná, no Pará, recebem cestas básicas. As doações fazem parte do projeto Abrácio Marajó. Uma verdadeira epopeia de solidariedade que cruzou o Brasil de Sudeste ao Norte. Foi sexta-feira pela manhã que o navio auxiliar Pará da Marinha do Brasil, com 1.600 toneladas, partiu da base naval de Valdecães, em Belém, carregando a carga tão preciosa. Desde que saímos de Belém, foram dois dias navegando por furos e estreitos do Pará. E só agora conseguimos avistar a cidade de Afuá, na ilha do Marajó. Já é possível ver as primeiras casas e as antenas de transmissão. Lá serão entregues as primeiras cestas básicas do projeto Abrácio Marajó, para famílias que durante essa pandemia de coronavírus perderam oportunidade de emprego e renda. Eles vão de casa em casa e vão entregar, vão entrevistar a pessoa e vão entregar. E a minha filha, tomara que ela receba mesmo o que ela necessita, porque ela não tem trabalho, ela tem uma nenenzinha. Os navios que fazem a travessia até Macapá em três horas e meia, não podem mais levar passageiros. Apenas carga. Isso atrapalhou o fluxo, impossibilitando a economia da chamada Veneza Marajoara. Nós ficamos sem fluxo aqui. Nós não temos fluxo nem para as nossas cidades vizinhas, por conta de nenhum. Chegaram 200 militares que passaram o domingo descarregando e desinfectando as cestas básicas. Nesta segunda-feira, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, estará na comunidade fazendo as primeiras entregas. E no dia 18, o município vizinho de Chaves receberá as outras 8 mil doações. O pagamento do saque emergencial do FGTS começa no dia 29 de junho. O valor é de até R$ 1.045,00 por trabalhador. O pagamento será realizado por meio de conta digital, aberta automaticamente pela Caixa. O calendário é de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Informações sobre o valor do saque e data de pagamento estão disponíveis no site fgts.caixa.gov.br. A expectativa é beneficiar 60 milhões de brasileiros. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.